Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer 3 penteados pra aqueles dias de bad hair day É aquele dia que a gente acorda atrasada, o nosso cabelo acorda sujo, tá tudo dando errado Mas a gente quer fazer um penteado pra se der tudo errado, a gente tá pelo menos bonita, né? Então, antes de mostrar pra vocês quais são esses penteados, se você ainda não é inscrito no canal Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like se você gosta de vídeos de penteados, de cabelo Que aí eu trago mais e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Vamos lá? Vamos lá, vamos lá então Antes de começar, você vai precisar de 3 coisas Um pente, ou então uma escova de cabelo A escova do pente da sua preferência Uma caixa de grampos Mas assim, gente, você não precisa comprar uma caixa de grampos Eu tô certeza que nessa casa deve ter uns, dois, três, quatro grampos Mas se você quiser, eu comprei essa caixa aqui em farmácia Geralmente em farmácia, loja de cosméticos vende Eu paguei uns 5 reais Mas acredito que você ainda pode comprar mais barato Dependendo de onde você comprar E também de duas liguinhas Vamos lá então, gente O primeiro penteado é o mais fácil de todos, né? Não tem muito mistério Inclusive, eu usava esse penteado sempre quando eu ia pra escola Porque ele é muito fácil, ó Primeira coisa Gente, eu vou estar olhando agora aqui pra tela Porque eu preciso olhar, tá bom? Então assim, não acho estranho Quando eu estiver olhando pra tela E depois pra câmera E assim vai, tá? Primeira coisa, você vai pegar um pedaço do seu cabelo Assim, ó A quantidade de cabelo que você quiser Pode ser pouco, muito, médio Eu peguei essa quantidade aqui Eu vou pegar mais um pouquinho E aí, depois que você fizer isso Você passa o pente De preferência, gente Já esteja com o cabelo desembaraçado, né? Inclusive, pra fazer esse vídeo, gente Eu deixei meu cabelo ficar bem sujo Oleoso Pra dar certo, né? Pra mostrar como que fica Quando o cabelo tá sujo O que a gente vai fazer com o cabelo limpo Não vai adiantar muita coisa Tá, então vamos lá Que eu já tô falando muito Você vai pegar sua mexinha de cabelo E aí você vai começar, gente A torcer, ó Tá vendo? Você torce E aí aproveita E já vai penteando aqui embaixo Não precisa nem passar o pente Só vai passando assim a mão E aí você vai torcendo E torcendo, gente No sentido de como se você estivesse indo pra trás Tá vendo? Ó E sempre assim, olha Vai torcendo E aí Você não precisa torcer o cabelo todo Só até, tipo, a metade E ele já tá bom E aí você coloca assim pra trás Ó, tá vendo? Passa a mão aqui assim E agora você vai pegar um grampo E ó E vai colocar Gente, dois grampos de cada lado Já tá ótimo Mas se você ficar com medo Do seu Do, né Do Do De isso aqui Que aí você pode botar mais Mas eu botei só dois E aí agora eu vou fazer do outro lado E gente Fica assim, ó Olha como fica muito bonitinho Até, deixa eu botar assim Antes eu saindo aqui Ó, gente, cuidado, viu? Saiu aqui, ó Aí descebo Deixa eu botar mais Pra ficar bem Segura Ó, gente Como ficou E aí, ó Fica assim Ai, gente Eu adoro esse penteado Inclusive Esse era um dos meus penteados favoritos Quando eu ia pra escola Porque eu sempre Eu não tive que Esse cabelo grande E aí Era o mais prático de todos Era só você Enrolar E pronto E é isso, gente Ó Segundo penteado, gente Ele dá um pouquinho mais de trabalho Não é nem que ele dá um pouco mais de trabalho Mas ele leva um pouquinho De mais tempo Então eu indico Pra quando Você tiver o cabelo sujo Pra você não tiver a quantidade Atrasada É quando dá mais um tempinho Tá bom? Vamos lá então Você vai de novo Dividir Só que dessa vez, gente Ó Com o auxílio do pente Você vai dividir O seu cabelo Assim, ó E aí, ó Você vai pegar Uma metade Ó Deixa eu virar Tá vendo? Ó Agora, por exemplo Eu peguei Isso aqui tudo Só que eu não quero Isso aqui tudo E aí, ó Eu pego aqui Só mais aqui Fico com o que eu quero E largo essa parte aqui de trás Ó Peguei aqui Ai, peraí Deixa eu pegar Mais um pouquinho, gente Pronto Prontou Pego aqui, ó Passa aqui Passa aqui o pente E aí, agora Você vai fazer uma trança, gente Uma trança Que você vai fazer Você vai dividir assim Três Deixa eu ficar mais de longe Pra vocês olharem E aí, ó Você vai começar A fazer uma trança Ó E, ó Apertando bem, tá, gente? Lembra de apertar bem Ó Ó, gente Aí, depois de você fazer a trança Peraí, deixa eu levantar Só um pouquinho aqui a câmera Ops Tá Ó Depois de fazer a trança Você vai pegar A liguinha Pega uma liga E, ó E amarra Gente, fica assim Olha como fica Aí Se você quiser Você pode botar Ela assim Que aí Eu vou colocar depois Um grampo Pra ela ficar certinha Pra trás Ou se você quiser Você pode deixar ela Caidinha Assim pro lado Mas calma Que eu vou fazer agora O outro lado E eu já volto Ó, gente Ficou assim Espera aí Só que eu paro aqui E agora Se você quiser Você pode deixar Ela assim, né? Eu não gosto muito Acho que Não fica muito legal E aí Pra você deixar Ela pra trás Certinha Você pega Um grampo Ó E coloca aqui Um Pega o outro E Tcharam Ficou assim Olha, gente Deixa eu abaixar a cabeça Pra vocês verem Como é que fica Na parte de cima E fica assim, gente Olha Ai, eu amei Achei Muito bonitinho Vamos pro terceiro E último penteado E esse pra mim É o mais fácil De todos, gente Porque assim Não tem erro Então Ele Ele dá até Pra você fazer No carro, gente De Tão fácil Que ele aí Com certeza Você já deve ter visto Ele em algum lugar Porque ele tá super em alta Que é o quê? As duas trancinhas Aqui Aqui na frente Então o primeiro De novo Dividir o cabelo Né E aí A quantidade de cabelo Que você quiser pegar Gente Fica ao seu critério Eu vou pegar Só um pouquinho mesmo E aí agora Eu vou fazer Uma tendança normal Lembrando, gente De sempre Quando tiver Aqui no começo E apertando a trança Assim, ó E aí E aí, gente Se você quiser Se você quiser Você pode fazer Até a metade Ou se você quiser Você pode fazer Até o final Do cabelo Eu vou fazer Até o final Ó, gente Ficou assim Olha Eu não fiz até o final Gente, porque Eu não tinha noção Que o meu cabelo Tava tão grande Então eu fiz até Um pouquinho mais Da metade E agora eu vou fazer Do outro lado E já volto Gente, ficou assim Ó, inclusive Gente, cuidado Pra não ficar Um mais embaixo E o outro mais em cima Tá? Tentando deixar O mais próximo Um do outro Mas ficou assim Gente, olha Como fica fofinho Eu amei É um penteado Do que Tá super em alta Eu vejo Várias meninas Usando no TikTok No Pinterest Então eu acho que Vale a pena Você usar E ele é muito fofo, gente Ai, eu adoro Essas trancinhas E aí, qualquer coisa Gente, ó Já fica aí Pra um quarto penteado De Gratuito Pra vocês de bônus Ó Pega a trancinha Puxa pra trás E Bota um grampo E faz a mesma coisa Com a outra Dois Dois penteados em um Olha esse, gente Ó Ele é a mesma proposta Daquele lá Primeiro Só que a diferença É com trancinha Então fica aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se você ficou até aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho De notificação Pra você não perder nenhum vídeo E me seguir Nas minhas redes sociais Que é o Instagram No TikTok Inclusive eu posso Vários vídeos Exclusivos Do What Redes Então É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau